Fala galera do Globo Filmea e Forever, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou fazer um Top 5 dos melhores lançamentos de 2023, os melhores figuras de 2023. Esse Top 5, como tivemos poucos lançamentos e boa parte dele foram lançamentos muito bem feitos, muito bonitos, chamativos, então tá bem acirrado, então às vezes vão ter algumas figuras que vão estar na mesma colocação que a outra, tá? Tá? Porque não é questão de estar difícil de escolher, mas você fazendo comparativo, você vê que ambas ganham nos quesitos de acabamento, né? De face, questão da armadura bem desenhada e principalmente a questão de montagem, pelo que a gente vê alguns reviews, pelo que vimos em algumas fotos, imagens, não há nenhum tipo de reclamação, então acaba empatando nesses quesitos aí, beleza? Beleza, óbvio que vai do gosto de cada um também, de falar, não, eu não concordei com esse, acho que esse deveria ficar em primeiro ou em segundo e por aí vai. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora para o nosso Top 5 dos melhores lançamentos do ano. Tivemos, não tivemos tantos lançamentos assim, né? Foi bem mais espaçado, tivemos ao todo nove lançamentos, então não dá para fazer Top 10, mas é, não, Top 5 dá para fazer tranquilo. E hoje eu vou começar em quinto lugar com o Yoga de Sismo. Ele perde na questão do acabamento, comparando com todas as outras figures que estão no Top. E da questão do tom mais azulado da armadura e também da questão da diferença. Óbvio que em mãos você acaba deixando de lado essa diferença de cores da peça da perna. Só que se você, comparando com, por exemplo, um Thor, Metal E, um Thor X, um Thanatos, ele vai só ficando para baixo. Isso você acaba levando em consideração. Então o Yoga de Sismo V3 fica aqui em quinto lugar. Eu achei que a figura em si ficou muito bacana, muito bonita, mas tem esses detalhes aí. Em quarto lugar, aqui vai ficar o Seiya de Pegos V3 Golden Limits. Mas ele ficou em quarto porque, cara, comparando com os outros, ele é uma figura que tem um destaque legal na coleção. Se você não tem, ele vai atrás porque vale a pena ter. Ele tem um destaque legal na coleção. Ele dá aquela chamada quando você põe em destaque numa prateleira, você vai fazer uma foto junto com outras figures. Ele chama, ele chama a atenção, ele te prende. Você bate o olho numa vitrine e se estiver lá, você vai focar nele. Ele é uma figura muito chamativa, então o Seiya eu coloco ele aqui em quarto lugar, que é uma figura muito bonita e chamativa. Óbvio, comparado com os outros, ele perde um pouco no quesito acabamento porque ele tem um pouco do problema do Yoga. Nas fotos não é tão perceptível, mas em mãos, quando você aproxima um pouco, foca um pouquinho, você vê a diferença de cores também na peça da perna, que é da canela com o restante da perna. Você vê a diferença, que ele é peça de plástico com a peça de metal. Então, você consegue notar, mas é bem superior do que o Yoga, tá? Em terceiro lugar, aqui vai ficar o Thanatos Metal X. Ele não muda muita coisa comparado com o Ypres ou com o Hades. É aquela figura lá, legal, bacana, chamativa, bonita, é imponente, dá um destaque legal. Então, ela é superior ao Seiya, óbvio, porque é devido à imponência do personagem, da figura, e principalmente ao Yoga, devido aos problemas. Então, o Thanatos aqui fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, tem um pódio acirrado, mas são dois Asgardianos, Thor de Fekda e Hilda. Vou falar primeiro da Hilda. Teve uma grande evolução do corpo G2 para o corpo G3, incrível. A figura foi muito bem trabalhada, a questão dos extras, foi uma figura incrível, as faces, a Bandai soube trabalhar. Não tem defeito nenhum nessa figura. Então, a Hilda fica aqui em segundo, bem acirrado, com o Thor de Fekda, que é uma figura grandiosa, bonita, chamativa. Ela não deixa nada a desejar para o 1.0, que já era bonito. Já era muito bonito, muito bonito. Muita gente que discutiu a questão da face, ficou meio crianção. Não, ficou linda a figura. Montagem, objeto é um pouco chatinho de montar, mas a figura em si está muito bonita, muito chamativa mesmo. A gente vê uma evolução do 1.0 para o X, mas o 1.0 não deixa a desejar para o X, e também o X não é inferior ao 1.0, como muitos chegaram a falar. Pelo contrário, figura muito bonita, chamativa, e vê os efeitos dos martelos, na verdade, dos machados. Bom, menções honrosas. Vou falar só uma aqui, que acho que uma figura que foi, de certa forma, foi justiçada porque ela não teve tanto destaque, que é o Miro de Escorpião. Que era uma figura que muitos falavam que queriam que tivesse mudanças e não sei o quê. E foi uma figura que teve grandes mudanças, faces novas, uma fase de efeito. E é uma figura muito bonita, mas ela meio que flopou. É uma figura que eu quero pegar para a minha coleção, está na minha prioridade. Já que eu tenho só o Miro e o Santiago de Escorpião, só tem que ter o Miro versão Gold, do clássico. Mas acho que foi uma figura que foi subestimada, vamos dizer assim. Galera, tá legal, beleza, passou. Aí viu o Márcio da Morte, pô, top, não sei o quê, pegou. Criticaram ainda, mas pegaram. Mas o Miro, eu achei que ficou... a galera deixou um pouco de lado. Mas eu acho que é a figura muito bonita, por isso eu estou fazendo as menções honrosas para o Miro. O Márcio da Morte, não vou nem colocar não, porque eu acho que comparando com a primeira versão dele, não teve mudanças significativas, o Miro já teve. Mas ele aqui, acho que ele no quesito, vamos dizer, evolução comparado aos outros, ele fica um pouco de lado, certo? Em primeiro lugar, são duas figuras. Aí é uma 1.0 e uma X, como foi no segundo, né? E acho que vocês já sabem quem são. Seiya Mangá, eu acho que não tem nenhum o que dizer. Eu acho que muitos estavam querendo essa figura, né? Que fosse anunciada, já estava aparecendo desde 2018 ou 17 nas scans, foi engavetado. Voltou em 2000 e ano passado, não foi? Voltou no passado e foi lançado. É a versão mangá. Eu acho que quem curte o anime, ah, nunca li o mangá, não vai fazer tanta diferença. Mas quem curte o anime, leu o mangá, vai ver, cara, é armadura muito nostálgica. Eu, quando eu peguei o mangá pela primeira vez, eu fiquei meio assim, nossa, nada a ver com essa armadura feia. Mas quando eu fui lendo o mangá, eu comecei a gostar dessa armadura. Eu achei essa armadura, ela é funcional, vamos dizer assim, ela é funcional. Porque a armadura de bronze, os caminhos de bronze, tem poucas proteções, né? São cavalheiros medianos, bem mais fracos e tal, então tem poucas proteções. E no quesito evolução, ela vai evoluir na armadura, vai ganhando mais proteção. Mas beleza, eu achei incrível, muito bonito, muito bem feita essa figura, bem trabalhada nos moldes 1.0. Ficou show de bola. Athena, Kamui, Metal X. O Divini Prime 7, tanto a Play como a Metal X. Eu acho que a Metal X, pelos comparativos que eu vi da Kamui 1.0, as diferenças são poucas. A escala, óbvio, a face muda, muda um pouco, mas a armadura, a questão de acabamento, detalhe, principalmente dos tons, mantiveram. Mantiveram, só aumentaram a escala da figura. E a Play também ficou muito bonita. É uma figura que eu coloquei aqui em primeiro porque, cara, vai botar junto com o Sete dos Deuses, vai ficar legal, vai ficar bonito pra caramba. Eu acho uma figura necessária. O problema dela é o preço, mas eu vejo que foi uma grande evolução. Óbvio que mesclaram o corpo 1.0 G3 feminino com o corpo X, né? Por causa da cintura. Mas a Badai soube trabalhar bem nessa figura e a questão do acabamento, principalmente... Ela vai e entra nos mesmos quesitos da ajuda. E principalmente nas faces. Eu gostei muito das faces da Athena. E a armadura também, na escala maior, ficou melhor, mas bem desenvolvida na Figo. Ficou na escala maior, ficou perfeita. Então, entra aqui em primeiro lugar o Seiya de Pegasus Mangá. E a Athena, o Sete Prêmio Atena. Então, recapitulando. Ficamos em quinto lugar o Yoga de Citrin. Em quarto lugar o Seiya de Pegasus Golden Limits. Em terceiro o Tanatos. Em segundo tivemos o Thor e a Hilda. Pra mim, acho que pau a pau. Eu não consigo botar a Hilda abaixo do Thor. Na terceira posição. Acho que o Tanatos cabe ali direitinho. Em primeiro o Seiya, porque é muito bonito. E a Athena acabou. Não consigo tirar ambos ali. Porque acabamento, designer, questão das peças, encaixe. Pelo que eu vi a galera falando, ambos estão perfeitos. Então, tá aqui o meu top 5. E a menção roda pro Mito Escorpião, que eu acho uma fibra muito subestimada. A galera deixou pra lá. Assim, o bom disso que acaba encalhando, fica mais barato, dá pra pegar. Mas eu espero que venha aqui no Brasil com preço chamativo pra gente poder pegar. E que venha mais unidades. Porque vende 5 unidades, vai numa loja só e esgota. Não tem como. Eu sei que é caro, difícil, mas deveria ter mais um estoque maior aí. Beleza? Beleza, faça a sua listinha do seu top 5 aí. Ou se você quiser fazer um top 10. Eu achei que é meio difícil o top 10 com 9 figuras. Mas você pode encaixar os mini-objects. Teve o Shiryu Power of Gold também, que foi relançado esse ano, né? Temos aqueles... Aqueles... Os mini-cavalheiros de ouro, que saem também muito bonitinho. Não tive a oportunidade de pegar. E teve os objetos também. Você pode adicionar esses aí. Mais a minha 1.0X. Esse aí é o meu top 5. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E... Fui! 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 Obrigado.